Eu até estava a estranhar que ainda ninguém me ter tocado à campainha. Ou estavam muito atentos a esta conversa, ou então não sei, deixa cá ver quem é. Vizinho não deve ser, que ele entra já sem tocar à campainha. Olá, minha filha de casa! Que incrível! Oh, como é que a gente está a tocar em casa? É eu cheguei! Foi, não foi, é o que eu via! Como é que a gente está a dormir, como é que a gente está a dormir? Não, não, esta hora já estou no ginásio. 3 horas de semana. É, pai, esta também mudou a vida. Estou muito grande! Cuidado, não cai. Agora está maior, maior. Não paro! Começou. Tu para aí, tu para aí que eu tenho que olhar para ti que eu ainda não te vi ao vivo. Olha, desfila. Olha-me para isto. Tu já perdeste quantos quilos? Já te digo. 38 quilos ou mais ou menos. A sério? Em quanto tempo? Já te digo. 14 meses. 14 meses. Olha ali conversar um bocadinho comigo à sala. Já viste a minha casa, não é a bonita? É, não é? Olha, senta-te. Olha, onde é que é? Senta-te. Aqui? Sim, aqui. Calma, não mexes. Não, a televisão... A casa é vinda, mas tens a televisão variada. Não, tenho outra. Mas nem podes prestar. Ah, não, é uma surpresa. Não, não podes. É uma... É um pequenino jogo. Mas isto nasci daqui. Não é mal, pois não? Olha, isto fazia isto que antigamente não fazia. Não fazias mesmo? Não, eu fazia assim, assim e ficava assim. Agora não, já fica assim. Oh, Fernando, mas conta-me lá. Tu sabes que é... Eu acho que deve ser muito difícil para alguém que tem uma imagem... Sim. Que está muito implementada. Que é a imagem do gordo. Aliás, chamavam-te o gordo. Eu, eu próprio. Tu próprio te chamavas. Foi eu que comecei com essa coisa do gordo. Não foi mais ninguém. Fui eu. E tu não tiveste algum receio ao longo dos anos que é? Eu se emagrecer, eu posso perder aqui... Se calhar a graça que tenho isto pode ter implicações. Claro que isso passou-me. Foi a primeira coisa que me passou para a cabeça, logicamente. Depois de tantos anos... Eu vim para esta vida magríssima. E depois engordei. E depois de ser gordo é comecei a ter mais... Sei lá... Não digo sucesso, mas ser mais conhecido e tal. E fui conhecendo essa... Ser gordo ajuda no humor? Ou não? Não sei. Hoje se calhar já penso diferente. Porque... Pronto. Foram muitos anos gordo, 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 gordo... E eu pensei... É pá, será que... Será uma boa opção? Mas eu pensei mais em mim. Em mim. Na saúde. E então, olha... Vou dizer uma coisa. Ser gordo não tem graça nenhuma. E ser... Também não quero ser magra. Ficar assim... Podia até ser uma coisita de estimação. Sim, sim, sim. Mas acho que foi a melhor opção. Nesta idade acho que foi a melhor opção. Porque tu já chegaste a um ponto em que tu... Lá está, olha... Não cruzavas a perna. Nada. Tu já sentias... Não estava o sapato. Também não tinha sapatos de tacadores. Tu já compravas alguns que não tinha. Mas tu já sentias que já tinha de facto na tua saúde... Já, já. Já sentia... Tinha muito aquela coisa à apneia do sono. Portanto dormia muito mal. Hoje dormo mal, ultimamente. Muita coisa, muita coisa. Tu tinhas aqui um pai que infelizmente tinha sido como tu... Também. E que a forma física contribuiu para a morte de um no fundo, não é? Também. Exatamente. E o meu pai morreu com 42 anos, não é? Pois. Isto também foi uma coisa que eu pensei... Pá, que não vale a pena. Eu tenho amigos meus gordos e estou a ser um exemplo. Porque já para aí três ou quatro já tem operações marcadas. A sério? É. E acho... Eles não querem, mas... Não querem um dia. Eu também. Eu queria. Não quero. Quero. Não quero. Mas o povo me diz assim. Tem que ser. E foi. E não custou nada. Olha, eu vou dizer uma coisa. É uma operação que não custa nada. Só seis buracos. Ou sete. Não sei. E depois, o primeiro mês comemos tudo de líquido. Sopa ao almoço, sopa ao jantar. Já não posso ver sopa. E custam os primeiros três meses. Não custam. Para quem era gordo e comia um tacho de cabidella, tudo bem. Agora como um piso de cabidella. Até eu espero. Mas bora lá. Porque é assim. Não, não. Ainda para mais, tu falavas muito em restaurantes. Falavas muito nesse teu acto de estar com os... Que tu adoravas. Sim. Agora quando tu entras num restaurante, o que é que as pessoas te dizem? Porque se calhar já sabe. E agora já não vem comer aquilo que comia. Não. É. Portanto, agora sai-me barato. Nem meia dose como. E como do prato dos outros. Se estiver a pedir uma dose com os amigos. O que é que vais comer? É isto que eu quero. Ah, mas é pouco para mim. É pá. E depois pedes outra coisa. Eu como um bocadinho. Vinho. Também posso beber vinho. Sim. O médico diz só meio copo. E eu beber só dois dedos. Dois dedinhos de vinho. Não tem problema. Branco ou tinto. Agora como tudo com as pessoas normais. Como é muito, 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 muito menos e não me custa nada. E tenho que fazer mais refeições por dia. Às vezes balbo, não é? Sim, claro. Não se pode fazer tudo à risca. Só também não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. As gregas são para uma pessoa às quebrar, não é? Exatamente. Mas agora que me fez bem e me sinto bem... Não, e já podes brincar com os teus netos. Este homem já tem netos! Já tem netos. Vê lá tudo cheio. Ó pá! E nesta semana ficam eles no chão para entrar lá nos dias. Há uma vez eu... O mais velho tem que idade já? A mais velha vai fazer cinco e o mais novo fez agora três. É lá, quando foste avô pela primeira vez isso mexeu aí contigo? Mexeu, sabes que não está... Ficas assim, é uma sensação que não estás muito bem à espera. Ser avô, eu nesta idade não não és tão novo e bonito, não sei o que era. Mas foi giro, é uma sensação engraçada e ver que os meus netos... Além de eu ter saudades deles, eles têm saudades minhas e cada vez que me vêem, porque os vemos todas as semanas, mas gostaria de ver mais a nossa vida, também sabes, andamos sempre de lado para o outro, mas é giro, uma sensação gira. E eles são muito engraçados, muito inteligentes, não sei o avô, não é? Não! Os meus filhos também são muito inteligentes, mas é pá, mas são muito engraçados. As crianças são realmente muito engraçadas e eu estou muito feliz de ter dois netos extraordinários. Mesmo, tu dizes essa vida... Para já eu tenho que dizer aqui uma coisa, o Fernando é uma pessoa extraordinária e é das poucas pessoas do meio e eu tenho que agradecer o carinho imenso deste sempre. Aliás, tu sabes que eu te convidei para visar esta casa logo na abertura, porque eu disse, eu tenho que trazer as pessoas que de alguma forma me fazem diferença e tu fazes muita diferença, porque tu foste a pessoa que, e isto é público, quando comecei a combater-te, no fundo, eu ganhei-te e tu foste sempre incrível. Tu davas os parabéns, tu falavas comigo com a normalidade, tu não tens medos, tu és tão generoso para com os outros que és impressionante, tu sabes disso. Eu acho que esta coisa da guerra das audiências, eu percebo que é sempre bom ganhar. A malta gosta de ganhar, né? Logicamente. E eu já ganhei durante, eu estou há 15 anos daquilo, ganhei 11 anos, 12 anos, é pá, já chega, já ganhei. Já estive na Champions, agora estou na Liga Europa e não me custa nada. E tu sabes, tu és uma marca indiscutível da televisão portuguesa. Ninguém faz, é preciso dizer isto, ninguém faz aquele programa como tu fazes. Aquilo é teu, tem a tua cara. Ninguém faria da mesma maneira. Sim, eu também adaptei um bocadinho. Eu quando fui convidado, eu já disse isso várias vezes, como apresentador, é pá, zero, não quero ser, até fiz de propósito no casting para não ficar, porque eu não tinha jeito nenhum para aquilo. E depois adaptei aquilo à minha maneira e acho que aquilo, e está corre bem. Mas tu não te consideras apresentador? Não, não, tenho gente, mas apresentador são vocês e falas daquilo, depois falas de alguma coisa. Eu não falo sempre da mesma coisa. Então tu não eras capaz de falar de mestruação, por exemplo? Do mestre de quem? Ah, o mestre de ação. Exatamente, esse mestre. É pá, não sei se era capaz de falar, são logo de manhã. Pá, não, acho que não tinha jeito nenhum para falar dessas coisas. Porque se reparas bem, o meu tipo pergunta aos clientes, que eu digo clientes que são os meus concorrentes, que são eles que são as grandes figuras do programa, vem de onde? E se eu não me pergunto, se vem de onde e o que é que eu faço, já ficam chateados. Se você não me perguntou de onde é que eu venho, que é sempre a minha pergunta de há 15 anos para cá. E vem de onde? O que é que faz na vida? E não sei o quê, não sei o quê. É gente. Portanto, é pá... E tu és dos palcos, aliás. Sim. Vais estar nos palcos do Porto, não é? Vou estar no palco. Vou ainda ao Oliveira do Hospital esta semana, depois vou para os Açores, na outra semana, dia 18, depois vou estar mais um mês, porque eu já lá estive, na Santa Bandeira com esta peça, uma peça muito engraçada que se chama Insónia. E que não é um bocadinho diferente daquilo que tu tens feito nos últimos tempos? É bastante. Para já porque sou sozinho. Sim. Estou uma hora e quarenta ali a falar sozinho. E não sou apresentador, sou ator, mas pronto. Estou ali uma hora e quarenta... Não ficaste um bocadinho aflito com essa ideia de estar sozinho em palco? Foi outro desafio que eu tive na mesma altura que fui ao Prado. É ao Prado e vou trabalhar sozinho. Duas coisas, é maluco, uma desgraça nunca vem só, portanto fiz essas duas coisas. É pá, mas é giro, a peça é muito engraçada, não desfazeram. Fala de quê? Fala de quê? Isto é um sujeito que vive sozinho, que a mulher o deixou, que é raro acontecer em Portugal. E o gajo é vendedor, que é raro haver vendedores que as mulheres deixam. Ele vende vinhos, a mulher deixa porque o gajo chega tarde a casa, porque cheira a vinha, então se ele vende vinho tem que cheira a vinha. Tem que provar, né? Claro. Depois tem que fazer aquelas lidas da casa que o homem que vive sozinho e que a mulher o deixa, porque a mulher deixou um bocado, tinha lá um problema na antena, e a mulher deixou um bocado disso. E então... Mas olha, sabes que isto parecem assuntos muito sérios? É, é. Mas tu tratas do assunto pelo lado cómico? Pelo lado cómico. Mas há uma altura que aquilo é uma parte que eu tenho que dramatizar. É dramático. Mesmo? Porque choras com saudades da mulher, choras. Mas é engraçado, na minha parte, ser dramático, eu quero fazer dramático e as pessoas começam a se rir, portanto eu já não vou para essa parte dramática. Tento fazer, olha, faz quanto é que é dramático. Tu começas a chorar e a malta começa a se rir. Tem que levar uma coisa no bolso, choram, não se riam pelo menos e tal. Mas é giro, a peça é muito engraçada. E eu já estou há um ano e pouco com esta peça e vou estar mais um ano. Porque acho que é bom quando se faz umas peças não fazer só um mês nem dois. Porque a gente faz... E quando vais às terras? É ótimo. Uma coisa é Lisboa e Porto, não é? Agora quando vais às terras, qual é a reação das pessoas? A reação é ótima e tem sido sempre ótima e temos tido sempre casas cheias, graças a Deus. Ou graças a nós, ou graças a alguém. Tu estás-me sempre a convidar e eu nunca tenho tempo para ir. Pois, é verdade. É verdade. Está bem. Nesse aspecto eu sou tramada para ti. Não pode. Mas não vai ter esta peça. Acheis? Amanhã. Pois. Faz-me um programa à tarde. Porque é que não tens de fazer programas da manhã, não é? Porque é que tens de fazer programas da manhã, não é? Porque é que tens de uma casa tão grande. Porque é que tens de uma casa tão grande. Tentos saber quem é a pessoa mais castiça da terra para mandar uma piada que sei que eles se riem. Toda a gente o conhece. Portanto, é importante. Esse jogo de cintura também é giro. Então ainda bem que falas de jogo. Vamos embora. Porque eu tenho um jogo para ti. Vamos embora. Que é assim. Isto não se vê nada, pô não. Está tudo desligado. Põe-te para trás. Vá. Aí. Não saís daí. Isto é água. Podes ver água à vontade. Dentro desta caixa está um objeto. Está descansado, não é para saberes o preço. Ah, não é? Não. Está um objeto. Deixa eu estar. Que tu vais ter que vender. Vender? Sim. Bora. Sem saberes o que é. Ah. Ou seja, isto é o melhor, é a melhor coisa que tu tens. Repara, tu tens que vender. Bora. As pessoas têm que acreditar em ti. E venda quem? Tu só não sabes o que é. Ok. Eu vou-te fazendo perguntas, tu respondes sempre com esse objetivo. Eu vou vender. Vender. Mas não tens que adivinhar o que é. Não tens que adivinhar. Só tens é que vender. Vende-se. Pronto. E eu só mostro para as pessoas saberem qual é o objeto que tu estás a vender. Ah, eles vêm. Eles vêm. Só tu é que não vês. Não vês. Pronto. Mas vais vender. Vou vender. Tu és bom a vender isto. Não sei se sou. Então deixa cá ver. Como é que tu consegues vender isto. Não sei. Calma. Calma. Então diz-me lá. Há quanto tempo é que usas? Estás a falar da cintura para cima ou da cintura para baixo? Não. Não. Tu não fazes perguntas. Tu vendes aquilo que eu tenho aqui. Usas há muito tempo. Acho que não. Não? Não. Mas descobriste o produto há pouco. Foi isso? Sim. Já o começo a ver. Ah. E quem é que mostrou este produto? O espelho. Ah. Porque normalmente vês ao espelho. Pois. Eu não via. Se é a mesma coisa que eu estou a pensar. Não. Nós chegámos às caldas da rainha ainda. Não. Não. Nem pensar. Até não é por aí. Não é por aí. Se eu vendo, se eu vejo... Tens que vender às pessoas, não é? Porque isto é um produto realmente muito bom. Ah. Tudo bem. Você está vendo do calcitrin, hein? Não. Não. Olha. Mas usas todos os dias? Uso todos os dias. E a que horas, normalmente? Ah. Seguir ao almoço, mais ou menos. Ah. Porque manhã saís de casa sem usar? Às vezes sim. No verão, principalmente. Ah. No verão, principalmente. São cuecas? Sim. Não. Também. Por acaso escolhes muito as tuas cuecas. Que cuecas é que tu usas? É. As cuecas é lá de cima. É? É. Mas é bom que estás ou é daquelas apertadinhas? É o que vier. Tenho as duas coisas. Estão todas largas. Estão largas. Todas porque essas ainda não comprei. Ah, não. Então ainda usas as cuecas largas? Mais ou menos. O elástico já está um bocadinho fleiro, mas eu não... Mas não ligo muito à roupa interior. Vamos continuar. Olha, e normalmente tens este produto exposto para quem vai lá à tua casa. Veja. Não. Se eu... Se eu... Tens um bocadinho de vergonha de usar, não é? Tenho um bocadinho de vergonha de usar porque... 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 Porque para haver desgraças não vale a pena. Mas aconselhas normalmente aos teus amigos para eles usarem? Sim, sim. Aconselho, aconselho. Ah. E eles normalmente usam todos? É... Pai, eles dizem que sim. Sabes que as conversas... Porque é que tu usas? Nem estranho... Pai, eu não estou a chegar lá. Também nunca acordei a esta hora, mas também... Não é estranho, não. Então tu vais usar o resto da tua vida. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. E escolhes normalmente o cheiro ou pode ser qualquer um também? Não, vai para o cheiro, vai para o cheiro. O cheiro é importante, o cheiro é importante. Qualquer um. Qual é o teu cheiro favorito? É o... Sei lá... A calhar com nata. Acho que não há. Não há. Acho que não há ainda com esse... Mas olha, e quando vais ao supermercado comprar? Pões assim no fundo do carrinho ou na... Não há vontade? Ah, ao Intermarché? Sim. Pois. Pois é, é verdade o que tens de dizer, é verdade. Por acaso está muito a gira esta campanha, deixa-me dizer. Não, não dá para para o fundo porque às vezes são pacotes grandes. Ah, porque compras à dúzia logo. À dúzia, à dúzia. Pronto. Também não é papel ligeirinho. E quando usas, gastas muito? Ah, gasto um bocadinho, gasto um bocadinho. Pronto, porque é grande. Eu não estou a chegar de água. Mas eu digo, tu sabes o que é que tu tiveste a vender? Não. Um gel de higiene íntima. Para lavares. Ah, para lavares. Ah, para lavar. Ah, para cá, para cá, para cá. Para cá não uso. Não, é sabonete, eu gosto de sabonete. Por acaso, gostas de sabonete? Gosto. Mas mesmo no corpo e tudo, usas sabonete? Toda sabonete, sabonete. Agora gastas menos também? Muito menos. Mas agora não uso sabonete, está para um bom mês. Olha, conta-me só lá então. Vais quando para o Estado da Bandeira? Vou para o Estado da Bandeira dia 24 de maio até meio de junho. Sextas, sábados e domingos. Entretanto vou aos Açores e vou continuar pelo país todo com este espetáculo. Até quando é que tu gravas o preço certo? Eu gravo seis programas, terças e quartas. Tu também não paras meio de minuto? Não paro. Eu tenho que parar um pouquinho. É o meu sonho, sabes, é ter um programa deste, neste ano todo e levantar-me às seis da manhã todos os dias. Era o meu sonho. Então se tu soubesse as corridas que eu faço aqui todos os dias, eu estou muito arrependida. Eu, eu... Mas ora, quero-te dar os parabéns. Tito merece, porque merece. Isto é tudo muito bonito e pelo teu sucesso, fico mesmo feliz. Juro-te do fundo do coração e mereces isso. Eu muito feliz de te ter aqui. Sabes que serás sempre das pessoas que eu mais vou admirar nesta profissão. A sério, mesmo de coração. Foi um castigo para a minha tia deixar de te ver quando eu apareci no teu horário. Mas ela já está contigo outra vez, não te preocupes. Está contigo outra vez. Anda ali, vamos ver um cafezinho. Vamos embora, vamos embora. É bom aqui para touchy...